Agora a gente mostra um projeto que já ganhou vários prêmios na área da cultura e mesmo durante a pandemia, continuou atraindo participantes. É o Arte para Maiores, que oferece oficinas para pessoas com mais de 60 anos. Desde 2014, o Museu Oscar Niemeyer oferece atividades voltadas para o público com mais de 60 anos. A iniciativa foi batizada de Arte para Maiores. Agora, em período de pandemia, o programa não parou, ganhou versão virtual e foi ampliado. Toda semana, os participantes cadastrados recebem por aplicativos de mensagem atividades propostas pelos organizadores do Arte para Maiores. A proposta é a mesma das reuniões presenciais, aproximar o público das artes visuais com vídeos que apresentam as exposições e atividades que são fáceis de serem feitas em casa. A Juracy participa e tem gostado da ideia de sair da rotina dentro de casa mesmo. Eu aprendi bastante coisa sobre Ligia Clark, sobre Mongey, África Mãe de Todos. Foi uma experiência muito positiva nessa pandemia. A proposta do Arte para Maiores ganha cada dia mais adeptos e já teve o reconhecimento de prêmios importantes na área cultural. Esse programa iniciou em 2014. Já neste ano, teve o prêmio Modernização de Museus do Ibram. Em 2019, ele ganhou mais um prêmio do Ibram, que é o prêmio Darcy Ribeiro. Então, ele tem um valor muito estimado, tanto para os participantes, quanto para o Museu Oscar Niemeyer. Quem tiver interesse em participar, basta se inscrever. Então, para aquele que quer fazer a nova inscrição, pode adquirir o conteúdo anterior, desde o início da pandemia, ou participar dos próximos meses com o conteúdo atual. Esperamos você que queira participar, é um conteúdo muito importante. E qualquer dúvida, estamos então à disposição pelo e-mail do museu, educativo.org.br. Esse projeto é mesmo bem bacana. Você gostou? Quer participar? Para isso, é só mandar um e-mail para fazer sua inscrição. O endereço é esse que aparece aí na tela. E aí E aí E aí E aí E aí